Olá, estamos começando mais um Papo de Redação, um programa que traz um debate sobre os principais assuntos políticos e econômicos da semana. Hoje participam dessa conversa os jornalistas Andrei Meirelles, Helena Chagas e Sheila Damorim. Hoje estacionamos também a nossa redação móvel aqui na esplanada dos ministérios, local das grandes decisões políticas e econômicas do país. Mas semana foi agitada, de vitórias e derrotas, grandes vitórias e grandes derrotas para o governo e eu acho que a gente podia começar com a votação da MP664, que o governo ganhou parcialmente. Pois é, parecia que estava tudo bem, o governo se preparou, botou o posto Ipiranga lá para funcionar, o Michel articulou muito direitinho, o texto base da MP664 passou por uma vantagem larga de mais de 100 votos, diferentemente da 665 da semana anterior, era uma medida provisória delicada que restringe o acesso às pensões, mas lá pelas tantas o governo sofreu uma surra, uma derrota mais ou menos inesperada, que na verdade todo mundo já estava sabendo o que ia acontecer, mas nada foi feito, e levou à aprovação da emenda que flexibiliza, praticamente acaba com o fator previdenciário. Num momento, né Sheila, que o governo tem que cortar, a questão é uma questão de oportunidade. Gente, é casa arrombada, acho que não tem outro termo. O governo levou uma assim, quando você tudo pensava que o maior problema eram as viúvas, era mexer com as viúvas, o governo levou muitos aposentados, porque assim, não é só a questão dos gastos, que aí estão fazendo já as estimativas, qual é o potencial de prejuízo, 1% do PIB, enfim, agora começam os números, mas não é só isso, são e as pessoas que foram prejudicadas na sua aposentadoria pelo fator previdenciário? Se essa regra prevalece, já tem vários juristas dizendo que então podem ir para a justiça. Todos os outros podem ir para a justiça, as pessoas vão poder resgatar o direito anterior? Isso aí é muito complicado, né? É porque a lei não pode vir para prejudicar, né? Então é certo que passando isso, a presidente vai ter que vetar, e aí vai ficar com o outro. E vai ter um desgaste de vetar. O que os políticos estavam falando? Os políticos estavam falando que o posto pirâmide estava funcionando. Inclusive, nas últimas duas semanas, nós fizemos matéria aqui no Faco Online sobre isso, 78 cargos foram distribuídos. Pois é, mas agora... Não é pouco, né? Não é pouca coisa, quer dizer, a negociação não deu certo. Não tem mais cargos ainda, é que estão pagando, não estão pagando a vista, né? Alguns estão pagando, eles estão chamando de método de nomeação de cartão de crédito, né? Então tem que esperar um tempo. Agora, essa negociação de cargos, eu nunca vi nada parecido. Está sendo chamado lá no Congresso de portal da transparência do fisiologista. Por quê? Porque você chega lá no cafezinho da Câmara, que não é nenhum movimento geral do deputado. Explícito, né? Pulando, você recebeu tal coisa, já saiu, não, foi prometido, foi não sei o quê. Aí todo mundo falando em cálculo, assim, uma coisa aberta. Eles nunca foram tão explícitos. Nunca foram tão explícitos. Então a negociação... Perderam a vingança. Aí vai. Aí o ministro Eliseu Padilha está dando um expediente, um período do dia, que ele vai para o Palácio Planalto, ele está com o gabinete do Palácio Planalto, no quarto andar, senta lá, abre as planilhas, recebe as pessoas, promete para cá, promete para lá, para lá. Então é isso. Aí quando chega, o governo estava achando, queria que o Eduardo Cunha brecasse isso. Parece que eles não conhecem bem o que o presidente da Câmara e o Eduardo Cunha. Pois é, já foi uma ingenuidade. É, o presidente da Câmara disse, eu não vou para a Canadá não. Aí o... Completamente despreparado a liderança do governo, o Zé Guimarães disse o seguinte, então vamos fazer o seguinte, na base de conveniça vai obstruir. Aí levou o pito do Eduardo Cunha, que disse o seguinte, se obstruir, não vai ter prazo de votação, vai perder o prazo de ir para o Senado e a medida do provisório cai. Sendo assim, eu recomendo ao governo que retire já a emenda. A gente não vota esse ajuste fiscal. Aí o Zé Guimarães ficou com a cara no chão e foi para a vota. E aí o PDT, o PCdoB, a gente do PT... Historicamente, é porque são partidos que são historicamente ligados a essa causa dos aposentados. O próprio PT, eu nunca vi uma saia justa igual. Vocês viram o relator da 664, o Carlos Aratini. O sujeito chegou no microfone, ele estava lutando pela 664, justiça seja feita para restringir e pensou assim. O sujeito chegou no microfone e falou assim, não, eu vou votar contra o fator maldito. Aí foi a senha para a debandada geral, né? Não, gente, mas também assim, como é que eles ficam numa situação delicada? Vão votar contra os trabalhadores, contra as viúvas, contra os aposentados. Quer dizer, o governo também vacila e aí o Congresso tem a sua certa razão. Quer dizer, o governo quer fazer o ajuste, só que vai ficar na nossa conta o ajuste. Só o Congresso quer aprovar as medidas ruins e o governo daqui a pouco está lançando um programa de concessão, dando uma de bonzinho. E toda coisa ruim, toda conta ruim fica com a gente. Mas Helena, voltando um pouco àquela questão que você acabou de falar, quer dizer, o fato de o relator votar contra o próprio relatório e o fato também do relator da reforma política também já anunciar que vai votar contra a reforma política, mostra a situação que o país vive hoje na política, né? É uma situação esdruxa. É o samba do Congresso doido, né, gente? Que parece os sinais trocados. Você não tem uma orientação partidária em torno de propostas. É um Deus nos acuda. Cada um defende o seu próprio interesse. Cada um faz seu próprio jogo. Quer dizer, a oposição que era, na época do governo Fernando Henrique, o PSDB, que implantou o fator previdenciário. Todo mundo votou contra, né? O PT, que sempre foi a favor dos aposentados, deu nove votos dissidentes, mas a maioria votou contra o fator previdenciário. Então foi uma confusão muito grande. As galerias que é a revolta de todo mundo. A gente vive e mexe nos últimos anos, se fala nesse fator previdenciário, em derrubar o fator previdenciário. Qualquer confusãozinha política que tem, o Congresso ameaça derrubar o fator previdenciário. Agora foi. Agora tem um fato novo no Senado. O petista, vamos dizer assim, o senador Paim, o senador Walter Pinheiro, o senador Andibeck, eles estão dizendo o seguinte, eles querem um compromisso da presidente Dilma que disse que não vai evitar o fator previdenciário, a mudança do fator previdenciário. Disseram o seguinte, se não vier esse compromisso, nós vamos derrubar o ajuste. Inteiro? É, e é o PT. Mas veja bem, será que eles têm força para derrubar o ajuste inteiro? Eu acho que aí já é uma irresponsabilidade muito grande, né? Gente, mas passar o fator derrubar o ajuste, eles não precisam fazer nada. É, exatamente. O fator é um desajuste em si com a despesa que ele vai provocar. Agora, Sheila, o que foi aprovado, do que se imaginava, que era uma economia de 18 bilhões, não era isso? Isso. Qual a economia que vai se fazer? Porque muita coisa foi mudada, né? O que ficou no frigir dos ovos? Mas na equipe econômica já está estimado em uma perda de 4 bilhões no mínimo. Já dizem que é no mínimo, vão rever direitinho, já pode ser um pouquinho maior. 4 bilhões anuais? 4 bilhões em relação aos 18 que se esperava economizar. Ah, em relação aos 18 que se esperava. Então, o ajuste de 18 já virou no mínimo 14, pode ser menos. Então, assim, vai ter um ajuste agora forte no contingenciamento que vai ser divulgado semana que vem. Estão falando que não tem uma reunião domingo lá com a presidência dos ministros, estão falando em um corte de 80 bilhões. É, seria até menor, né? 60 se o ajuste tivesse sido aprovado direitinho, né? O que a gente conversou até no Fator, a gente escreveu, era 60 era o piso. Era o piso. Agora eles estão entre 70 e 80. Estavam falando de 75, quer dizer, o que você vai fazer? O país, gente, vai parar. Ah, 2015 está perdido. Você não tem para onde ir. A economia já está travada, né? A economia está patinando. O setor privado não está investindo. Os juros estão subindo. Você tem um corte dessa magnitude. Os bancos públicos não estão mais injetando dinheiro que injetaram nos últimos anos. Que aí é uma mudança de ciclo, é uma mudança de viés mesmo. E aí? E o programa de concessões que seria anunciado, parece que essa semana, né? Mas, Helena, mesmo que seja anunciado. Mesmo que seja anunciado, ele precisa ir de uns 4, 5 meses para se viabilizar. Mas, pelo menos, era um alento, uma esperançazinha, né? Mas, ele não queria fazer. Eu acho. Uma agenda que não é da pauta tóxica, né? Quem criou esse termo, pauta tóxica, foi o Lula? Foi o ex-presidente Lula. Aliás, ele teve aí essa semana, né? Pois é. E aí, com essa confusão toda, com o Renan tendo o sigilo quebrado, o Eduardo Cunha também sendo denunciado pelo Youssef, aí aparece o Lula no meio disso tudo. O Edson Lobão, o senador Edson Lobão, você está também, que também participou na reunião. Porque os primeiros políticos dessa semana foram denunciados, é isso. Mas, o que me disseram, por exemplo, da reunião de ontem, da parte que me disseram, eu acredito que tem uma parte que não me disseram. Tem uma parte que ninguém nunca vai saber. Da parte que me disseram é o seguinte, que o presidente Lula saiu de lá, da reunião, com a tarefa de sentar, ele foi para a presidente Dilma e convencê-la a fazer o seguinte, a ter uma conversa olho no olho, sem a presença do Mercadante, de nenhum ministro, só ela com o Renan Calheiro. Essa conversa seria na próxima segunda-feira. Se não for na segunda-feira, as pessoas estão dizendo o seguinte, a partir de terça-feira o governo vai ter que acumular novas derrotas no Congresso. Inclusive uma que parecia estar superada. O ajuste agora foi para o Senado, está na mão do Renan. O ajuste está no Senado e terça-feira está pautada a votação no plenário da nomeação do ministro Fachin. Luiz Edson Fachin. Agora, sobre isso, a Lava Jato, essa semana teve um fato muito importante que foi o presidente da UTC, o primeiro dono de empreiteira, o Ricardo Pessoa, veio à Brasília para fazer, acertar a sua delação premiada diretamente com o Rodrigo Janot, o procurador-geral da República. E isso deixa uma sombra em cima de todos os que têm foro privilegiado. Todos os políticos que estão citados, isso aí passa a ser um fator de insegurança muito grande para eles. Está todo mundo apavorado. Ele não é o presidente da Cusco. Além de ser um presidente, ele não é o presidente da Cusco. Uma outra coisa é que o Lula foi conversar com a Dilma, pedindo para que ela desenvolva uma agenda positiva, ou pelo menos uma tentativa, para tentar mudar um pouco esse quadro que está muito ruim para o governo. Mas como, gente, sem dinheiro? É a tal história, é aquilo que o Andrei estava falando, o ajuste fiscal é a agenda tóxica. Realmente, é uma agenda ruim para o governo estar falando. A agenda positiva de concessões seria boa agora. Como que você vai lançar obras, ressuscitar o PAC, se você não tem dinheiro, né, Sheila? Você não tem financiamento. Os juros estão em alta. O BNDES está fora, porque não tem dinheiro, não tem mais condições, não tem fôlego para sustentar o investimento dessa magnitude. Você vai montar um financiamento como? Eles vão montar alguma coisa, o governo vai. Vão ressuscitar a obra velha, vão tirar coisas que têm condições de... Mas aí é mais discurso do que... Mas sabe qual é a esperança, Andrei? ...eficiência de impiedade. Gente, discurso não pega mais. As empresas estão... As empresas, principalmente Andrei, as empresas de construção estão demitindo. Os caras estão entregando imóveis e não estão noção de imóveis. Estão buscando formas aí de aumentar o financiamento para elas, né, com FGTS, com outros recursos. E isso, aí o governo está tentando buscar dinheiro, mas não tem. Agora, a esperança deles, pelo menos no Golgó, a esperança deles é o seguinte, é a China. Porque vem aí o primeiro-ministro vacinando um contrato de 50 bilhões com a Caixa Econômica. Já salvou a Petrobras, a China? Já deu um financiamento ali grande. Eles estão falando, inclusive conversaram isso ontem, nessa conversa com o Lula lá. Pega os chineses aqui, põe tapete vermelho e não sei o quê, e abre tudo para os chineses, ferrovia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Crescimento, meio de chineses. Quer dizer, não é nem a privatização, nós vamos vender o Brasil para a China. Pois é, mas o que será que o cidadão brasileiro, o que será que as pessoas vão achar isso, hein? Porque os produtos chineses invadiram o Brasil, é concorrência, a indústria vem reclamando deles. Agora a gente vende rodovia, ferrovia. A gente não aceita os americanos, passamos a vida inteira. Pois é, e antes go home, agora vem os chineses. Agora vamos ver se o crescimento, com todo respeito, xing-ling vai resolver os problemas. Gente, a China não vai salvar o Brasil. A China é uma potência, mas é fácil achar que a China pode nos dar fôlego, algum fôlego para nossas exportações, mas não é assim. Ninguém exporta, se alguém exporta, ou se eu abro o meu mercado para os seus produtos, eu quero que você abra o seu. Então alguém vai importar da China também. E aí vão entrar os produtos aqui, a gente vai estar falando de desindustrialização em seis meses. Que é um discurso da indústria e que os números têm sido repetidamente péssimos para a indústria brasileira. E a consequência política disso. Não é? Esse é o problema. A presidência Dilma está completamente isolada, está acuada, ela está com medo de panelaço em qualquer coisa. Até em casamento, que a gente falou semana passada, já teve panelaço. E os presidentes da Câmara e do Senado querendo tomar conta do panelaço. E eles mesmo podem ser sugados pela Lava Jato. E aí vai ficar todo mundo igualmente fraco. Não existe vazio, vá com impotente. Alguém vai chegar e vai. O PT, o governo Dilma, tem hoje uma pauta que não é dela. A pauta do ajuste não é dela, como não foi do Lula. O Lula fez por imposição das circunstâncias, porque ele queria mostrar que ele ia ser um bom presidente. Então em 2003 ele bancou o Palocci e o ajuste do Palocci. Mas depois corrigiu a rota. Mas o que ele fez, dois anos depois, fez uma infecção. O que ele disse que ele mais se ressentiu no Palocci foi que ele fez todo o ajuste que o Palocci exigiu e não entregaram o crescimento que tinha. Então ele resolveu mudar tudo e fazer o jeito dele. Fazer o espetáculo do crescimento que finalmente saiu. Exatamente. Não é a pauta da Dilma, daí o constrangimento dela. Entendeu? Ela está fazendo o que tem que ser feito, mas não é a pauta dela. Ela vai continuar em 2016 bancando isso, que em tese é o que precisa ser feito. O problema é ela chegar lá, né, Sheila? Ela chegar em 2016. Cecília, olha só, a situação está tão complicada. Eu acho que chega. Todo mundo fala o seguinte, ah, Manoel, os conservadores ganharam na Inglaterra. Os conservadores ganharam na Inglaterra sendo eleitos com uma falta de ajuste fiscal, implementando um duro ajuste fiscal durante quatro anos. E aí quando a economia começou a mostrar a força... Aí ele mostrou o fôlego eleitoral. O problema é que... Não é isso que a gente vive. O problema é que o ajuste fiscal pode ser completamente desajustado, não produzir os efeitos econômicos que se espera e produzir efeitos políticos extremamente negativos. Eu acho o seguinte, o ajuste fiscal do Congresso já está desajustado, mas em compensação o Levi vai ter que cortar. Se o Congresso não cortou, o governo vai ter que cortar. O ajuste vai ter que ser feito. Isso aí não tem como não fazer. Isso é o que todo mundo diz. Então, se o Congresso não aprovou 18 bilhões, faltou quanto lá? O Levi vai cortar do orçamento, vai aumentar imposto, vai fazer alguma coisa. Isso terá que ser feito. Isso supondo que vai passar pelo Senado, né, gente? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Porque com essa Lava Jato, pegando políticos e tal, será que não vai ter uma revolta? Eu acho que o clima do Senado é o seguinte, quem está liderando o movimento de mudança do ajuste fiscal é o Paim, do PT. Que sempre foi um outsider no PT. Ele sempre foi um estranho no próprio partido. Mas hoje já não está sendo tão estranho no próprio partido. Mas o Lula vetou uma emenda aprovada pelo Paim de fim do fator previdenciário lá atrás. Quer dizer, o Paim não representa o PT muito por todo, né? Ele está representando... Não, o que eles estão dizendo é o seguinte, eles querem um compromisso que não haverá dentro. A presidente Dilma pode subir esse compromisso? Senão eles vão cortar outros pedaços do ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal vai sair, algum ajuste fiscal sai do Congresso, mas vai sair do que ele livre. O Renan não é louco de inviabilizar o ajuste fiscal inteiro, entendeu? Vai ficar o ônus no Senado. Vai ficar um ajustinho. Pois é, vai ficar um ajustinho. E aí depois o mão de tesoura vai ter que fazer uma ajustão no orçamento. Eu acho que hoje o fator... Aí a presidente Dilma é que não quer. E aí ela que paga o pato, a popularidade dela. De qualquer jeito é isso. É melhor passar umas MP mequetrefe... E vetar o fator. E vetar o fator. O fator é um prejuízo imenso. Não, ela vai ter que vetar. Esse ônus ela vai... Agora eu não duvido que o Congresso não deixe esse ônus para ela. Vai ter que ela... Mas vai ter uma renegociação também. O que acontece? Eu acho que ela vai vetar, mas ela vai ter que recuar no fator, no sentido de flexibilizar um pouquinho. Talvez não tanto quanto o que está sendo aprovado no Congresso. Mas vai ter que sentar à mesa o governo e fazer uma reforminha da Previdência. Tratar de aposentadorias. É isso que vai ter que acontecer com o trabalhador, empresário, todo mundo. Isso aí não dá para escapar. Vai ser uma boa lição para ela. Para ela aprender a jogar politicamente. A gente olhar uma retrospectiva, o Congresso está fazendo o que ele vem fazendo desde o início do ano. O governo tem um fôlego. Ele foi ao governo do Córdoba na semana seguinte de novo. É isso. Morde a sopra. Morde a sopra. É isso aí. Que ingênua era imaginar que agora tudo ia ficar ótimo. Essa semana eu fiz uma pergunta para várias pessoas. Uma pergunta. Essa crise, a presidente Dilma, aprendeu o que com essa crise? Mudou o que? As pessoas dizem que mudou nada. A gente não é igual. Você me desculpa. Eu acho que mudou muito. Ela está engolindo. Você me desculpa, Andrei. Mas ela continua não gostando de conversar com o político. Andrei, amor. Andrei, amor. Veja bem, a presidente Dilma delegou ao vice Michel Temer a coordenação política do governo, coisa que ela nunca fez com ninguém. E ela delegou ao ministro Joaquim Levy a condução da economia do país. Se isso não é mudar, minha gente, o que é que muda? Outro cara é um comportamento pessoal dela. Ah, mas aí, gente, pessoal, cada pessoa é uma pessoa. Ela se rendeu. Temperamento. O ajuste, o Levy, o Levy foi uma coisa imposta, ela. O Michel Temer também foi imposta, ela teve alternativa. Ela teve alternativa. Agora, eu quero saber o seguinte, ela é presidente, mas ela virou uma pessoa que negocia melhor, que faz coisas. Vem cá, alguém muda de personalidade aos 65 anos de idade? Você tem quantos anos? Eu tenho 62. Você muda? Você mudou? Você vai mudar? Não, eu não vou mudar não, gente. Eu tenho bem menos do que você, aliás. Você não continua aprendendo coisas? Ninguém muda. Eu aprendo, mas eu não mudo o temperamento. Eu tenho dificuldade de aprender tecnologia, mas não tanto assim que eu estou aprendendo. Isso é verdade. Você é uma vítima da tecnologia. Isso é porque o Andrei é uma vítima da tecnologia. Mas não é porque eu aprendo coisa, gente. Só para as pessoas saberem, é porque todo texto do Andrei some no computador. Desaparece. Desaparece. Bom, com essa... Eu vou defender o Andrei aqui, Andrei. Uma coisa é fato, assim, a gente aprende, dá mais no poder, a gente aprende é não ficar dando muito bom de fábrica. Então, assim, já passou da hora da Dilma, pelo menos, aprender a fazer o afábulo nos políticos, de vez em quando, na base de água. Então, assim, não é mudar. Você não vai mudar a sua essência, Helena. Mas você aprende a, pelo menos, ter um pouco mais de jogo de cintura para o seu próprio bem. Ó, não vou mais discutir isso com você, não. Então tá. Então, com isso agora, a gente encerra o programa de hoje. E semana que vem a gente volta com mais um papo de relação. Não esqueça, hein? Fato Online.